Música O Parlamento Nacional, o Ministério da Educação e Juventude no Desporto atua acelera o pagamento do projeto comunitário para a construção da escola Sira. Deputado Sira e o Parlamento Nacional atu pedido, a construção da escola Sira Parado em Pacto Rússia e o Ministério da Educação atua acelera o pagamento do projeto comunitário para a construção da escola Sira. Deputado Sira, o Parlamento da Projeto Comunitário de Construção da Escola atua acelera o atua acelera o atua acelera o projeto de referência da escola Sira. Agora, o Ministério da Educação atua transferência e pagamento fase da ruada acelera o responsável do projeto comunitário Sira. E ao nosso contato electoral semana, o Brasilacağım Wiskim Verdomen, o Brasil de Extrasso, o Brasil de Extrasso e o Pará deever Herrera, o Brasil de Extrasso, atua acelera a construção de projetos comunitários, especialmente o Brasil da escola Sira-Nembo, a hospital de cada aceleram co�amento de acordo com a rua Sira. O Ministério da Educação se dá para transferir orçamento. O Ministério da Educação se dá para transferir orçamento. O Ministério da Educação se dá para transferir orçamento. O Ministério da Educação se dá para transferir orçamento. O Ministério da Educação se dá para transferir orçamento. O Ministério da Educação se dá para transferir orçamento. O Ministério da Educação se dá para transferir orçamento. O Ministério da Educação se dá para transferir orçamento. O Ministério da Educação se dá para transferir orçamento. O Ministério da Educação se dá para transferir orçamento. Felicitas Borges, Zéme dos Santos, Jemen.